Idali, Idali Gaia A carinha de santa dela te enganava Tentei te avisar, tu não acreditava E veio com a resposta, tava na ponta da língua Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia Brigou com todo mundo, se afastou da galera Abre mão da bebida só pra ficar com ela Se arrependeu agora, quer voltar pra ousadia Se tu aguentou, chipe agora, aguenta putaria Idali, Idali Gaia, Idali, Idali Gaia Ela mentiu, eu te falava e tu não acreditava Idali, Idali Gaia, Idali, Idali Gaia Conselho eu não sei, ela dá fé de graça Idali, Idali Gaia, Idali, Idali Gaia Ela mentiu, eu te falava e tu não acreditava Idali, Idali Gaia, Idali, Idali Gaia Conselho eu não sei, ela dá fé de graça Pra tocar no paredão A carinha de Santadela te enganava Tentei te avisar, tu não acreditava E veio com a resposta, tava na ponta da língua Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia Brigou com todo mundo, se afastou da galera Abre mão da bebida só pra ficar com ela Se arrependeu agora, quer voltar pra ousadia Se tu aguentou o chip, agora aguenta por dar Idale, Idale Gaia, Idale, Idale Gaia Ela mentia, eu te falava e tu não acreditava Idale, Idale Gaia, Idale, Idale Gaia Conselho eu não sei, ela dá pé de graça Idale, Idale Gaia, Idale, Idale Gaia Ela mentia, eu te falava e tu não acreditava Idale, Idale Gaia, Idale, Idale Gaia Conselho eu não sei, ela dá pé de graça Pra tocar no paredão Continua